Muito obrigado, muito obrigado. O que é pecado? O pecado e a crença, juntos, são responsáveis pelo menos 50% do destino, dos acontecimentos de uma pessoa. Portanto, entender o pecado e neutralizar essa ação negativa do pecado é fundamental para melhorar o destino. O que é pecado? De onde veio? Como ela age? Referindo-se a isso, o apóstolo Paulo disse, existe um outro eu que faz as coisas que eu não quero. E de fato é verdade, quem que quer sofrer? Ninguém pensa em sofrer, mas parece que existe um outro eu que cria alguma armadilha, faz agir de forma compulsória e acaba criando situação de dificuldade e de dor. O pecado é exatamente isso, é uma névoa, uma camada que envolve o ser original e faz manifestar o outro eu, faz coisas que a pessoa em si não deseja, mas faz muitas vezes compulsoriamente e de forma invisível. Entender esse mecanismo é fundamental para você conseguir eliminar, neutralizar a ação dessa força oculta que controla-nos por dentro. A forma de fazer isso seria analisando a carta do senhor Hiroshika Kobori, província de Chiba, o doutor Massaro Taniguchi faz isso. Ele fala da questão do não pagamento do livro, que ele esteve endividado, teve um problema financeiro, e aí alguém sugeriu que ele lesse o livro A Verdade da Vida, ele fez o pedido via correio, recebeu o livro, mas ele não fez o pagamento, ele se justificou, justificou, estou sem dinheiro, não tenho como pagar, enfim, e ocultou esse fato. E exatamente quando oculta um erro, o erro transforma em pecado. O pecado tem uma convenção mundial, que o estipendio do pecado é a morte, é a dor, é o sofrimento. Então isso levou à doença. Ele fez uma promessa ao santo da sua confiança, na santo divindade Hakusam, fez penitência, e após uma semana de penitência, lembrou que não tinha pago o livro A Verdade da Vida. Atormentado, consultou a divindade Hakusam sobre que mal este pecado poderia causar. A resposta que ele teve através de um médium foi este pecado, ou seja, o fato de não ter feito o pagamento dos livros, está causando a doença. A causa da doença é o pecado do não pagamento do livro A Verdade da Vida. Ele pediu perdão, a divindade Hakusam, fez o pagamento do livro, e faz um comentário. O deus da Sei-chan-noe é muito bondoso e perdoou-me, mas Hakusam demorou para perdoar, ou seja, a doença demorou um pouco, passará. E é um comentário engraçado, o deus da Sei-chan-noe é muito bondoso e perdoou, mas a divindade Hakusam não me perdoou tão rápido. Referindo-se a isso, o doutor Massartamud faz o seguinte comentário. O deus da Sei-chan-noe, a quem denomina deus da... O deus criador, a quem denominamos deus da Sei-chan-noe, não castiga. O deus criador é deus único e verdadeiro. É deus do amor, da vida, da sabedoria. E não cria pecadores. Aos olhos de Deus, criador, não existe um pecador sequer. Por isso não existe o castigo de Deus. Então, que castigo é esse que se refere o senhor Komori? Castigo, que perguntando sobre a causa, este pecado é que está causando a doença. Como se fosse um castigo, pelo erro cometido, está criando um sofrimento. Que castigo é esse? É processo de desintegração do pecado ou desintegração do karma. Não é castigo. Não é castigo, não é punição. Na verdade, é obra da mente, da própria pessoa e dos seres do mundo espiritual, no caso de divindade Haksan. Quando tem um pensamento não condizente com a perfeição do filho de Deus, surge dentro dele, surgiu dentro do senhor Komori, um processo natural para desfazer este pensamento por si e restaurar o estado original. É para restaurar a saúde, a perfeição, a prosperidade. É um processo natural de purificação para poder eliminar esse sentimento negativo que está dentro. Eliminar o pecado, ou seja, o pecado da dívida por si mesmo. Por si mesmo, porque age sobre si próprio, no caso sobre seu corpo, criando uma doença, um sofrimento, uma dor. Pode, poderia não ser, tá? Por isso que é por si mesmo. Segundo a lei do karma, aquilo que você faz ao outro retorna a você. Um mal que você comete ao outro, alguém pode cometer o mesmo mal. Para você, nesse caso, tem um agente, figura de um agente, que vai fazer esse papel de causador do mal para a pessoa que causou a origem do mal. Já vimos isso no vídeo anterior, não vamos entrar em detalhe, mas por que do por si mesmo. A causa inicial do pecado é o... Por que que acontece essa questão da cobrança, né? Do ter que adoecer, né? Para pagar o pecado. A causa do pecado, este pecado está causando a doença. Mas por que que acontece? Por causa do pecado original. No subconsciente de ambos, né? Do seu comor e do espírito protetor, está igualmente arraigada a ideia de que uma vez cometido um pecado, é necessário adoecer, empobrecer, ter uma desgraça na família, ou sofrer de alguma forma que esse pecado seja perdoado. É uma convenção coletiva que existe. A origem do pecado, né? O pecado original é o que está no Gênesis 3, né? No episódio da expulsão do Jardim do Éder. Não é que o homem foi expulso, não? O homem que se desligou de Deus quando viu que estava nu, ou seja, viu a si como corpo, como matéria. Viu que estava nu, que significa, teve a consciência do material, o homem em pó da terra. Por isso que simbolicamente cobriu com a folha da figueira, que é encobrir a natureza verdadeira. Natureza verdadeira, natureza divina, que é o homem criado a sua imagem e semelhança. Ele escondeu e se encobriu. E isso constitui o pecado original, né? Que é o primeiro encobrimento da natureza divina do homem. Já vimos isso no vídeo anterior. Consciência coletiva se forma a partir daí, né? Vindo toda, todas as pessoas, né? Conscientizando a si próprio como matéria, se desligando de Deus, cria que a consciência do homem é pecador e o pecado tem que ser resgatado pela dor, segundo a lei do karma. Este pensamento está tão fortemente gravado no subconsciente de toda a humanidade e encobre a consciência individual. Consciência individual é a camada que está abaixo do subconsciente. A consciência individual é a manifestação da nossa essência, a natureza divina do Filho de Deus, o homem de só, criado a sua imagem e semelhança, que está dentro do homem. Ele quer falar, quer dizer, para não fazer quando está cometendo algum erro. Por isso, muitas pessoas recorrem a meios químicos para entorpecer e encobrir a voz da consciência para que a voz da consciência não ecoe aqui por subconsciente e venha no consciente. A forma de fazer isso é usar produto químico, né? O álcool, principalmente o álcool, quando você embebeda, você desliga, né? Fica desligado, esquece as coisas, né? Entorpece a voz da consciência, faz tudo quanto é besteira quando está bêbado. O fumo também, né? Fumo também é uma forma de encobrir a fumaça, né? Quando, na cena de filme, né? Quando os homens estão fazendo um negócio escuso, está todo mundo lá fumando, né? Isso aí vai entorpecer a voz da consciência. E aí tem as drogas, né? E demais outros vícios. O pecado é uma névoa escura que encobre o homem, né? Esconde o homem verdadeiro. Esconde o filho de Deus, o homem de só, o homem criado a sua imagem e semelhança. Esconde a natureza verdadeira. A natureza verdadeira do homem é o homem criado a sua imagem e semelhança, perfeito, livre e provido de tudo. Por que ocorre a ideia de pecado? Se o homem é perfeito? Justamente por ser perfeito é que surge a ideia, né? Você percebe o imperfeito. O imperfeito não veria o imperfeito. Está tudo certo, né? Por sermos perfeito, e originariamente isento de pecado, é que temos a consciência do pecado. Só o ser perfeito consegue ver a imperfeição. Por isso que tsumi, tsumi é encobrir, né? Em japonês, pecado. É tsutsumi, embrulho. É o papel embrulho que cobre o conteúdo, esconde o conteúdo, por mais bonito que seja qualquer coisa, dentro do pacote não aparece, né? E não deixa manifestar a beleza. Basta tirar o papel de embrulho para o conteúdo do Filho de Deus aparecer, né? Então, é o que tem que fazer para acabar com o pecado. Tem duas formas de fazer isso. Remover um a um o pecado, né? Que é trabalhoso e demorado, né? Se tivesse que realmente pagar, remover um a um, né? O pecado iria levar a vida toda, né? Um exemplo, né? Se você viveu 50 anos cometendo pecado, vai ter que levar outros 50, né? Mas, não precisa fazer isso, né? Basta despertar o homem, a perfeição interior, acordar o disso do homem. Acordou, né? É como o leão que escuta o rugido, né? Leão que vivia no meio dos cordeiros, dos cordeiros, comportava que nem cordeiro. Mas, quando ouviu o rugido do leão, acordou, né? Acordou para o seu estado verdadeiro de ser leão. A ação do subconsciente. Como é que age, né? A ideia de pecado é um pensamento que está fortemente gravado no subconsciente de toda a humanidade e forma a consciência da humanidade. A consciência da humanidade está aqui. É uma consciência coletiva, né? Pecado deve ser resgatado através da dor, do sofrimento. Existem duas formas de resgatar o karma, o pecado. O pecado é uma forma do karma negativo. É a karma do ato praticado. O ato negativo praticado é o pecado. O pecado, o karma, só se resgata através do pagamento da dívida ou pelo entendimento da verdade. O pecado deve ser resgatado através da dor ou do sofrimento, que seria o pagamento da dívida. O mal que causou ao outro, você tem que passar por isso, né? Por isso, mesmo que o indivíduo não tenha no consciente a ideia de pecado, seu subconsciente e seu espírito protetor estão, sem dúvida, inclinando, apagando o pecado através do sofrimento. Porque você comete um erro, muitas vezes você esconde, não admite o erro, oculta e meio que esquece, né? Mas o fato de você não lembrar não significa que o pecado está lá, né? O teu subconsciente e o teu espírito protetor sabem e vai fazer a cobrança da dívida ou pagamento da dívida através do sofrimento. Quando surge uma ocasião, aflora subitamente do fundo do subconsciente uma ideia propícia para concretizar algum tipo de sofrimento do corpo ou uma infelicidade profissional, um negócio mal sentido. É bem fácil criar sofrimento, dor, né? E neste momento, né? Quando surge uma ocasião que a pessoa tem, de repente, uma ideia de negócio ruim, aluga um local errado, um local com atmosfera negativa, né? E estoca produto errado. É uma das causas, né? Porque de quase 80% da mortalidade das empresas que iniciam negócio, as startups que iniciam negócio, é uma das causas. Estatística diz que é planejamento, falta de conhecimento, mas o que leva a pessoa a tomar a decisão de abrir uma empresa no lugar errado num negócio que ele não conhece? É óbvio que vai fracassar, né? Mas por que faz isso? Porque tem o desejo de fracassar, de sofrer. O desejo consciente e inconsciente de redimir o pecado leva a pessoa a torturarem os seus próprios corpos, né? No caso da doença. Cria doença para si. Por quê, né? Para redimir o pecado, tinha a ideia que tinha que pagar através da dor. Alguns acetas no passado torturavam seus corpos por fora, né? Ou seja, fazendo asceses, jejuão. As pessoas comuns torturam por dentro, criando doenças e se queixam, né? Estou tuberculoso, sofro de coração, sofro de depressão, né? O que é depressão? Já falamos sobre isso no vídeo anterior. Depressão é o sofrimento da alma, né? A alma que está descontente com o fato de não estar manifestando a perfeição do Filho de Deus. Está fazendo coisas não condizentes, não está fazendo, cumprindo a sua missão, finalidade aqui no planeta Terra. Conscientemente, queixam de dores nessas pessoas como que criam doenças, dificuldades para si. conscientemente queixam de dores, sofrimentos de dificuldades, mas o subconsciente sente um prazer em estar doentes, passando por dificuldades, da mesma forma que as setas sentem prazer em submeter seu corpo a jejuns prolongados, banho na cachoeira de água gelada, né? Por isso que muitas vezes é difícil de curar, né? Conscientemente deseja, mas seu subconsciente está feliz, né? Sente prazer em estar doente. Tem muitos relatos, né? No livro do Dr. Massardo Lippert. Por isso que entender a natureza, como que cria o pecado e criar mecanismo de evitar de criar mais pecado, né? Vai melhorar a vida naturalmente. A consciência da humanidade é uma força que age direto no subconsciente. não passa pelo consciente seu pensamento. Por isso que é, parece que existe um outro eu que faz coisas que não desejo. Acha aqui direto e faz o subconsciente criar uma forma de sofrer uma dificuldade. Criar dor e dificuldade é bem fácil, né? Então, se você tem fé em Deus, crer na perfeição de Deus e acreditar na capacidade infinita de Deus, basta aceitar docilmente com gratidão sincera as afirmações. O mundo criado por Deus já é perfeito. Não é preciso argumentar, nem justificar, nem questionar. Basta aceitar docilmente. Sim, muito obrigado. Compreendi que sendo filho de Deus, não sou pecador. Muito obrigado. Muito obrigado.